A CIDADE NO BRASIL 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 E eu sinto a César, Mestel. Ele é um homem de Sparta, mas ele também é feito de sangue e de sangue. A vida não pode ser vivida sem algumas regras. Isso não vai ser como qualquer outro batalho que eu tenho sido parte de. E você está pronto para destruir os Athenianos? Eu estou pronto para a guerra. A bad day for Athens! A glorious day for Sparta! César! Isso não é? Vamos lá! 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 Vamos lá!